Bem-vindos ao canal Amantes da Quimbanda. Então, hoje o nosso trabalho, vocês sabem que eu gravo de acordo com a necessidade da casa. Hoje o nosso trabalho é um trabalho muito pesado, é um trabalho de entrega em mata, é um trabalho de entrega em cemitério. Nós precisamos de um banho que favoreça a Exu e que descarregue o negativo do corpo. Então, sete folhas do peão roxo e mais ou menos um litro da água. Ele é amassado, vai do pescoço para baixo, não pode ir na coroa, tá bom? E é estomado antes de se fazer o trabalho, o preparo do trabalho, e é estomado após o preparo do trabalho. Esse banho vai tirar a energia negativa e vai condicionar o nosso espírito, favorecendo, permitindo que a ação de Exu esteja maior com o cliente, esteja maior com a corrente mediúnica que vai estar ali e vai descarregar as coisas que desfavorecem Exu. Então, é um banho de limpeza, mas que garante a força de Exu, o trabalho de Exu, durante o trabalho. E ele tem que ser tomado antes de se fazer as entregas e após, tá? Do pescoço para baixo. O peão roxo é uma erva forte que não pode ir na coroa. Já se inscreve aí no canal, manda, você sabe que de vez em quando tem vídeo de acordo com os trabalhos da casa.